Olá, Estação Cultura está no ar. E hoje, tu confere uma reportagem sobre os 10 anos da Fundação Vera Chaves Barcelos. Tu também fica por dentro da nona amostra de cinema e direitos humanos. E a gente recebe aqui o jornalista Paulo Marcum, que lança hoje uma obra de dois volumes sobre a ditadura militar. Agora nós vamos começando o programa já com as dicas de leitura do nosso colega da FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. E hoje começa com um romance, Luiz Gil. Exato, Domício. Principados marca a estreia do Cícero Galeno Lopes no romance. A história é ambientada em uma cidade de fronteira no interior do Rio Grande do Sul e retrata o período do golpe de 1964. Interessante que o autor usa neologismos e informa que a narrativa foi encontrada por um pesquisador e só agora chega ao público. Principados, do Cícero Galeno Lopes, é da editora Movimento. Mais um outro livro, né, que é uma história em quadrinho. Exatamente. A Bandeira do Elefante e da Arara, o Encontro Fortuito, do Christopher Castensmith. Em 1575, na Bahia, um viajante holandês torna-se amigo de um escravo yorubá. E nas páginas dessa aventura aparecem muitas criaturas do folclore brasileiro. O livro é da editora Devir e conta com ilustrações de Carolina Amílios e cores de Úrsula Dourada. Lançamento no próximo dia 10, a partir das 7 da noite, no A Taberna, na Lima e Silva, 1332, aqui em Porto Alegre. E terminando com três novelas policiais, isso, Jair? Exatamente, Domício. Na verdade, três novelas policiais sacanas. Trata-se de A Comédia Mundana, do Luiz Biagioni. O volume é a reunião de livros do autor paulista que compõem uma trilogia na qual aparecem personagens envolvidos por uma atmosfera de sexo e desencanto. A linguagem é despojada, rápida e conta com esse viés de histórias policiais. A Comédia Mundana, do Luiz Biagioni, é da editora Língua Geral. Inclusive, saiu há pouco uma edição em Portugal pela Chiado Editora. Luiz Biagioni, que estará no Tons e Letras, desse sábado, a partir das 11 da manhã, na FM Cultura. Bom, está dado o recado. Eu ia relembrar, mas já desaste o serviço. Exato, me adiantei. Já adiantou. Fizesse bem, fizeste bem. Bom, então a gente troca de assunto e a gente vai falar um pouco... Obrigado pela presença e até semana que vem. Até. A gente fala um pouco sobre arte contemporânea. A Fundação Vera Chaves Barcelos está comemorando 10 anos de pesquisa, preservação e difusão da arte. Educação, memória e geração de conhecimento são os eixos da Fundação Vera Chaves Barcelos, local onde natureza e arte vivem em harmonia. A Fundação não surgiu assim como uma ideia inteira de repente. Ela veio aos poucos. Primeiro, a gente considerou que nossas obras, próprias obras, estavam mal guardadas. Então, a gente fez um prédio longe do chão, com parede dupla, com um seco. Porque aqui é difícil ter um prédio seco. Então, o principal é isso, que fosse livre de umidade. E aí foi o início. Primeiro se construiu esse prédio, depois veio a ideia de fazer a fundação e de guardar toda a nossa coleção nesse espaço, para ela ter uma melhor conservação. Instituída com a missão de incentivar a criação artística, a entidade tem exposições regulares do seu acervo e da própria artista plástica, como parte da programação da Sala dos Pomares. O prédio, de 400 metros quadrados, foi construído para abrigar mostras dedicadas à arte contemporânea. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho lento e profundo, digamos. Começamos lá naquelas salas pequenas na Galeria Chaves. Depois, passamos um ano, na verdade, que foi o ano de 2009, sem realizar exposições, porque estávamos de mudança para cá. A gente se desfez daquelas salas e construímos essa sala aqui para exposições. Então, 2010 foi o ano que se reinaugurou, vamos dizer, deu continuidade às exposições e inauguramos essa sala. Atualmente em cartaz, vários artistas compõem a exposição Um Salto no Espaço. É uma coletiva bastante variada e que aborda também o espaço íntimo, o espaço público, o espaço político e também simplesmente a tomada do espaço físico, como no caso das esculturas que estão aqui também. A Fundação entrou no roteiro das escolas e tem ampliado a cada semestre suas atividades educativas com alunos e professores. O programa, a cada semestre, elabora uma série de atividades para acompanhar as exposições. Nós temos duas exposições por ano e temos um programa de educação continuada para professores, um programa de formação em arte que é focado principalmente para os professores do município de Miamão. Eu acho que nós estamos contribuindo e despertando mesmo nessas pessoas que não têm iniciação artística, um interesse muito grande. Elas são muito entusiasmadas com isso e isso nos dá bastante satisfação. O museu é da comunidade e a comunidade está se apropriando dele e é isto o nosso principal motivo de satisfação. Para catalogar, conservar e pesquisar a arte, o acervo da Fundação cumpre orientações museológicas e abrange trabalhos desde a década de 60. Eu entrei em contato, fiz parte de toda a catalogação de arte postal da década de 60 e 70. Então isso foi incrível porque é todo um mundo à parte e te remete a um contexto histórico isso. Aberto ao público, só necessitando de agendamento, o Centro de Documentação e Pesquisa da Fundação reúne mais de 15 mil documentos referentes à arte contemporânea. Aqui no Centro de Documentação e Pesquisa a gente encontra documentos referentes à obra da Vera, toda a documentação, catálogos, convites, das exposições que ela participou. A gente encontra também documentos referentes aos grupos que ela participou, os coletivos, o Nervo Óptico, o Espaço Nió, depois ela também teve a Galeria Obra Aberta. A gente tem toda essa documentação, toda essa catalogação sobre esses momentos da carreira dela. E também a gente tem uma coleção que a gente chama, que são dossiês de artistas e também das instituições, de outras instituições culturais, que a gente faz muito intercâmbio com outras instituições, tanto do Brasil quanto de fora. Continuamos falando sobre literatura aqui no Estação Cultura, recebendo o jornalista Paulo Marcum, que lança hoje em Porto Alegre o livro Brado Retumbante. A obra tem dois volumes e foi feita a partir de mais de 70 entrevistas com personalidades que marcaram o período da ditadura e da redemocratização no Brasil. Além da sessão de autógrafos, o Paulo faz uma palestra sobre a obra hoje aqui em Porto Alegre. Oi, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem. Um extenso material que acabou virando dois volumes. Como estão divididos, a gente estava falando meio em off, de que forma foram formatados esses dois volumes. Então, eles têm como marco divisor o AI-5, 1968, dezembro, está completando agora aniversário, digamos assim, quando a ditadura se intensifica muito no Brasil. A gente pode dizer que a ditadura de 64 a 68, ela ainda convivia com certos resquícios da democracia. Por exemplo, imprensa relativamente livre, por exemplo, o parlamento funcionando, ainda que já houvesse tido uma série de cassações, mas existia isso. Quando vem em 68, o AI-5, é um golpe dentro do golpe, isso é sabido. O que o livro revela, que eu acho que é interessante, é mostrar que o golpe dentro do golpe já estava perfeitamente desenhado em junho de 68, quando ainda a Esquerda Armada não tinha ido realizar suas ações mais intensas. Muito se acredita à Esquerda Armada a responsabilidade por esse endurecimento do regime, mas a sessão do Conselho de Segurança Nacional, que aconteceu em junho, só não aprovou o que veio a ser o AI-5 depois, porque o presidente Costa e Silva barrou isso. Mas isso não foi suficiente, porque as alas mais duras do regime acabaram criando as condições para que o AI-5 fosse instaurado. E a partir daí surge todo um processo que vai desandar, ou vai desaguar, na campanha das diretas em 84. Bom, a gente tem um processo de abertura de documentos, uma série de coisas, mas onde estão suas fontes? Onde buscar para esclarecer essas histórias e ter essas coisas mais viáveis? Eu usei uma mistura de critérios jornalísticos com alguma coisa da experiência que os historiadores têm. Eu não sou historiador, eu sou jornalista. Então, são uma coleção de histórias que se sintetizam em determinados momentos. Apurada essa coleção a partir de depoimentos exclusivos, que eu fiz entrevistas, de muita pesquisa em livros, teses, artigos, jornais da época. Houve uma equipe de 14 pessoas que trabalhou durante 4 anos para fazer esse projeto, com patrocínio da Uninove e do Instituto de Cultura Democrática. Então, o resultado, espero eu, é algo que se pode ler de maneira fácil, mas que conta essa história, permitindo que o cidadão compreenda que a ditadura não acabou por obra e graça de um general que decidiu acabar com muita generosidade isso. Foi um processo de conquista. Assim como ela não começou do nada, de uma geração espontânea. Exatamente, você tem que voltar pelo menos até 1954, quando o suicídio do Getúlio barra o golpe, já havia ali a articulação. Mas, na verdade, se você olhar a história do Brasil, desde 1922 há uma série de tentativas de impor a decisão de um grupo na marra, como diz o título do primeiro volume, Na Lei ou na Marra, que tem a ver com a reforma agrária e com o Francisco Julião, que foi um líder das ligas camponesas, que defendia a ideia de que reforma agrária você faz na lei ou na marra. Essa ideia da lei na marra é muito presente na história do Brasil. E o preocupante disso aí é que nem sempre isso se esgota. Eu penso que hoje, no momento que a gente está vivendo, ainda tem gente que acha que está na hora de impor as suas decisões, as suas vontades, o seu ponto de vista na marra, e não respeitar a regra da democracia. A nossa democracia ainda é frágil. Vendo que muitas dessas visões defendidas são muito individuais e não tem um grande bem público. Uma questão interessante do livro, todo esse processo do qual está conversando conosco aqui, pelo menos parte dele, também pode ser visto ou ser buscado por outras pessoas. Botaste parte das entrevistas, estão no site, gravadas. Isso, é um site bradoretumbante.org.br, que tem trechos das entrevistas, tem grande parte do material de pesquisa, e tem mais um dado interessante, que é a possibilidade de quem participou dos grandes comícios das diretas, porque as diretas foi o momento em que a sociedade brasileira foi para a rua pela primeira vez, desde a proclamação da República. Não houve nenhum movimento de transformação do país nesse processo todo. Talvez o golpe de 64 tenha tido um suporte de parte da classe média importante, com manifestações de rua e tal. Mas, ao longo da história, foram raras as vezes em que a sociedade se manifestou. As diretas foi isso. E você pode, no site, quem tem mais tempo, eu tenho certeza que você não acompanhou os comícios das diretas, em 84, não sei quantos anos você tinha. Ah, eu tinha uns nove anos. Então, você acompanhou, não lembro. Como aconteceu comigo, em 64 eu tinha 12. Então, quem acompanhou pode ir lá e contar a sua história. E isso depois vai virar um documentário, a ideia é transformar isso num documentário que resgate esse processo que fez com que a ditadura acabasse, mas, infelizmente, não chegou ao final, que seria a eleição, pelo voto direto, automaticamente, de um presidente. Isso só vai acontecer em 89 com o Collor. Mas eu acho que é uma história importante de relembrar por causa disso, porque a democracia é uma florzinha muito frágil que, no Brasil de hoje, corre risco. Volta e meia se diz, negócio de intervenção militar. Nem desabrochou plenamente ainda. Paulo, para a gente ir encerrando, como vai ser hoje à noite? Então, hoje à noite é um papo sobre esse período, uma entrada franca, totalmente disponível para o público. E eu, inclusive, vou exibir alguns videozinhos das entrevistas que foram feitas para esse processo. Excelente, Paulo, Marco, queria agradecer. E eu que agradeço sempre a generosidade do gaúcho, que é o estado, o Rio Grande do Sul, que mais lê no Brasil. Isso é um negócio que os gaúchos têm que ter orgulho disso. É, pelo menos, é o que mais compra livro, né? Alguns ficam parados na prateleira, mas isso é outra história. Obrigado, Marco. Obrigado. Hoje, a estação vai para um rápido intervalo e nós já voltamos. Voltamos com a Estação Cultura agora para falar um pouco de música. Amanhã é o Dia Nacional do Samba e uma cerimônia interreligiosa vai marcar a data. Nós conversamos agora com o Sérgio Peixoto, que é carnavalesco e um dos idealizadores da iniciativa. O Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Bom, a Igreja das Dores vai ser uma lavagem das escadas, tipo o Dia Nacional do Samba. Como tudo isso se mistura e como vai justamente aquele local da cidade? Na realidade, nós iremos fazer essa cerimônia interreligiosa na Igreja das Dores por tudo que ela representa, né? Por toda a sua história construída por mãos escravas negras, entendeu? Então, o Dia Nacional do Samba não tem nem dúvida que tem que ser comemorado num local apropriado, num templo. E amanhã, o CET, que é o Centro de Estudos e Pesquisa de Temerredo, que eu presido, irá a sua diretoria e vários segmentos do Carnaval de Porto Alegre vão ter a oportunidade de fazer uma celebração dentro da Igreja Católica, com o paroco da Igreja, o Padre Almeida, com os cultos áfricos-africanos, com o Babalorixá Pai Kulóvis, com o Frei que fará a benção das águas, com a bateria do Estado Mal da Restinga, com as baianas das escolas de samba, com o Coral de Secune, com o Grupo Afro-Sul. Então, acontecerá estudo dentro da Igreja mesmo. Há uma cerimônia que vai durar em torno de 40 minutos e que, ao final, nas escadarias, iremos celebrar aquilo que já acontece na Bahia, no dia 8 de dezembro, dia Nossa Senhora da Conceição, que é a lavagem das escadarias da Igreja do Bom Fim, e que já ocorre no Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro, entendeu que é o dia de São Sebastião, o dia do Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Então, o SETE, em comemoração ao Dia Nacional do Samba e, principalmente, pela preservação da memória, porque essa memória não pode, de alguma forma, morrer, ou, entendeu, então, o que vem a ocorrer dentro da cidade são questões pontuais. Por isso que o SETE está fazendo essa cerimônia dentro da Igreja das Dores e, principalmente, Igreja e Cultos Afro-Brasileiros. Essa ideia de interreligiosidade é bem interessante e o samba muito aponta isso, principalmente o carnaval também de união, de trazer pessoas, de convergirem de diversos lugares, de ver essas crenças para um mote só, né? Não tem nem dúvida, entendeu? E esta é uma das razões, até porque tu muito bem apontaste, não é? O samba permite tudo isso, né? E, principalmente, o fundamental da questão toda, e essa é uma tecla que nós, da diretoria, e todos os membros do SETE, a gente comenta muito, um dos objetivos do SETE é a preservação. O carnaval gaúcho tem muito pouca história, tem muito pouca memória, a gente sabe muita coisa... Eu acho que ele tem pouca memória, muita história, mas pouca memória. Pode ser também, entendeu? Na realidade, a gente fica sabendo muito através daquelas pessoas de mais idade, mas, daqui a pouco mais, essa história começa a se perder na medida que as pessoas vão morrendo, não é? E nós não temos registro. Então, esta celebração é um registro, e é um registro histórico para o Estado do Rio Grande do Sul, porque, afinal de contas, foi aqui também que o dia 20 de novembro começou a ser comemorado, quando o resto do país nem lembrava e nem sabia disso, não é? Entendeu? Então, é um resgate que a gente tem com a Igreja Católica, afinal de contas, a Igreja Católica também tem uma parcela na história do samba, não é? Com os cultos afro-brasileiros, porque aí está a nossa história, aí está o resgate, aí está o samba, aí está tudo aquilo de cultura que esse país tem, entendeu? Que a gente tem que, de alguma forma, comemorar e representar. E fazer com que isso perpetue. Obrigado, Sérgio, pela tua presença. Lembrando, então, é amanhã, a partir das 19h30, na Igreja das Dores. Quem não sabe onde é, foi impossível. A galera, todo mundo sabe onde fica ali, na Andradas. Bom, e começa amanhã, na sala PF Gastal, da Usina do Gasômetro, a nona edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos do Hemisfério Sul. A edição deste ano é inspirada nos 50 anos do golpe militar no Brasil. Nós conversamos agora com a Daniela Masili, que é produtora local da Mostra. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É com muita satisfação que a gente realiza pelo segundo ano a Mostra aqui em Porto Alegre, como produtores locais. E abraçar essa Mostra que já estamos indo para a nona edição. Ela ocorre em 26 capitais, além do Distrito Federal, em mais de mil pontos de cultura de todo o Brasil e de outros países também, através dos consulados e embaixadas. A Mostra tem uma duração que começa amanhã, no dia 2, ela vai até o domingo. Todos os filmes são gratuitos. e eles abordam essa temática e trazem, através do cinema, como ferramenta, a temática dos direitos humanos para que a comunidade, em geral, possa pensar um pouquinho, possa refletir e se ver refletido nas telas. A gente está com algumas imagens ali no ar. Ah, o Cabra Marcado para Morrer, que está dentro de uma das programações. Dentro da programação, nós temos três mostras, né? É, na verdade, são quatro mostras. Uma delas é a Mostra Competitiva. O Cabra, ele está dentro da Mostra Memória e Verdade, que fala muito sobre os 50 anos do golpe militar de 64. Dentro dessa Mostra, então, são filmes que abordam a temática. Teremos um debate também no domingo, com o documentário 70. Além dela, tem a Mostra Competitiva, que são 24 filmes nacionais e internacionais, entre curtas, médias, longas. O bacana é que a votação é popular, então, a gente convida todos que estiverem presentes que votem. Os melhores filmes vão receber prêmios, então, é muito importante a participação da comunidade na escolha. Temos a Mostra, também, em homenagem à Lúcia Muraca, uma das grandes cineastas do Brasil, que também passou pela ditadura militar. Ela tem um reflexo muito grande dentro de seus filmes sobre isso. E é uma grande homenagem, então, com o apanhado da sua trajetória. Grandes filmes dela, então, quem nunca teve a oportunidade de assisti-los no cinema, fica o convite. Realmente é imperdível, assim. É uma seleção muito bacana. Todos os filmes são gratuitos. Todos os filmes contam com closed caption, que é muito importante também para deficientes auditivos poderem acompanhar a Mostra na sua plenitude. Então, a Mostra é totalmente acessível. A gente conta com acessibilidade. Ela ocorre na usina do gasômetro. E também contamos com sessões AD, com áudio de inscrição, então. Sessões escolas, que estão para a comunidade escolar também estar presente dentro da sala de cinema. Isso, quantos filmes ao total? É interessante também a gente passar um site para que as pessoas possam pegar a programação também, porque a promoção é bem grande, né? Nossa, a programação é enorme. São 35 filmes ao todo. Só na Mostra Competitiva são 24. Todos os dias são quatro sessões, então, tem muita coisa passando ao mesmo tempo. O site, então, não sei se está aparecendo na tela, mas o site é mostracinemaedireitoshumanos.cdh.gov.br Vale lembrar que essa mostra, ela é realizada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, tá? É uma iniciativa da Secretaria, com a realização da Universidade Fluminense, Federal Fluminense, e conta com muitos parceiros, conta com a EBC, com a Fundação Euclides da Cunha, com o patrocínio da Petrobras e BNDES, que promovem e fazem a grande circulação dessa mostra em todo o Brasil. Para a gente ir encerrando já, dessa vez a mostra tem um diferencial que ela tem filmes não só da América Latina, né? É isso? Exatamente. Dessa vez, como é a mostra do Hemisfério Sul, dessa vez ela conseguiu abranger filmes de outras regiões, então a gente tem filmes do Egito, da Jordânia, da Índia, então cada vez mais a mostra, ela vai mostrando essa pluralidade, né? Que também esse tema dos direitos humanos envolve muito também os países de outras regiões, não só da América Latina, que é tão impulsante, mas de ver também a realidade desses outros países que não imaginamos. Certo, obrigado, Daniela. Muito obrigada. Feito o convite aí. E lembrando que a nona mostra de cinema e direitos humanos vai até domingo na sala PF Gastal, na usina do gasômetro. Bom, o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. A esses moços Que acreditam em mim Se eles julgam que há um lindo futuro Só o amor nesta vida conduz Saibam que deixam o céu por ser escuro E vão ao inferno À procura de luz Eu também tive Nos meus belos dias Esta mania Que muito me custou Que muito me custou Que muito me custou Obrigado.